Abertura O Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Louvor e glória ao Pai, ao Filho sumo bem, e ao Seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. 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 Quando a calúnia me persegue, socorrei-me Eles quase me arrancaram desta terra Mesmo assim eu não deixei vossos preceitos Segundo o vosso amor vivi, fica em mim E guardarei vossa aliança, ó Senhor Demos glória a Deus Pai, Onipotente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém O céu e a terra passarão, diz o Senhor Porém jamais minhas palavras passarão Sois Senhor Meu refúgio e fortaleza Torre forte na presença do inimigo Escutai, ó Senhor Deus, minha oração Atendei a minha prece e ao meu clamor Dos confins do universo a voz eu clamo E em mim o coração já desfalece Conduzi-me Conduzi-me às alturas do rochedo E deixai-me descansar E deixai-me descansar nesse lugar Porque sois o meu refúgio e fortaleza Torre forte na presença do inimigo Quem me dera morar Quem me dera morar sempre em vossa casa E abrigar-me a proteção de vossas asas Pois ouvisteis, ó Senhor, minhas promessas E me fizestes tomar parte em vossa herança Acrescentai ao nosso rei dias aos dias E seus anos durem muitas gerações Reine sempre na presença do Senhor Vossa verdade e vossa graça o conservem Então sempre cantarei o vosso nome E cumprirei minhas promessas dia a dia Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Sois Senhor, meu refúgio e fortaleza Torre forte na presença do inimigo O Senhor, meu refúgio e fortaleza Ó Senhor, salvai minha vida Do inimigo a terra do O Senhor, meu refúgio e fortaleza O Senhor, meu refúgio e fortaleza O Senhor, meu refúgio e fortaleza Ó Deus, ouvi a minha voz, o meu lamento Salva-me a vida do inimigo aterrador Protegei-me das intrigas dos perversos E do tumulto dos obreiros da maldade Eles afiam suas línguas como espadas Lançam palavras venenosas como flechas Para ferir os inocentes às ocultas E atingi-los de repente sem temor Uns aos outros se encorajam para o mal E combinam as ocultas traiçoeiros Onde pôr as armadilhas preparadas Comentando entre si quem nos verá Eles tramam e disfarçam os seus crimes É o abismo o coração de cada homem Deus, porém, os ferirá com suas flechas E cairão todos feridos de repente Sua língua os levará à perdição E quem os vive meneará sua cabeça Com temor proclamará a ação de Deus E tirará uma lição de sua obra O homem justo há de alegrar-se no Senhor E junto dele encontrará o seu refúgio Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Senhor Salvai-me a vida No inimigo Aterrador Amém O Senhor teu Deus te educava Como um homem educa seu filho Para que guardes os mandamentos do Senhor teu Deus E andes em seus caminhos e o temas É puro o temor do Senhor Imutável para sempre Os julgamentos do Senhor Os julgamentos do Senhor são corretos E justos igualmente Senhor Deus Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso A quem somos submissos Derramai em nós a luz do Espírito Santo Para que livres de todo inimigo Nos alegremos em vos louvar Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém Amém Obrigado.